Mas enfim, vamos fazer as atuações? Cássio, você começa com o Cássio, que estava vindo muito criticado, deu uma entrevista dizendo que estava pegando muito pé, e achei que ele foi bem em você. É, ele foi bem, teve um primeiro lance ali do Chico, que foi uma falta que até o narrador falou, pô, na trave e tal, mas depois a gente foi ver com uma boa defesa do Cássio. Acho que no primeiro tempo ele estava seguro, ele foi bem ali também na segunda etapa, fez boas defesas, o Juventude finalizou bastante, acho que foram 17 finalizações, então achei que hoje estava bem, não teve culpa hoje nessa derrota não, daria um 6,5 para ele. Eu achei disparado o melhor do Corinthians, até por falta de opção, porque na linha ninguém se salvou, dou nota 7 para ele, não fosse ele, no gol foi um gol de pênalti, não teve culpa, esse pênalti é entre árvores, não foi absolutamente nada, para mim é o Cássio que a atuação é do jogo, as pessoas passam, o cara pode ser o melhor da história, tem uma atuação bizarra, e o cara pode ser horroroso e fazer o gol da rodada. Então assim, hoje o Cássio, que é um valor da cidade do Corinthians, que vinha muito mal, a temporada dele foi muito fraca, muito ruim, faria em vários jogos, inclusive neste brasileiro, hoje foi o melhor do time, acho que foi uma folga para mim. Nota 7. Fagner, coração alado, que foi expulso no final do jogo, depois já, com uma entrada completamente destemperada, posso anotar para o Fagner. É, o Fagner é assim, ele teve um problema ali um pouco com o Chico, ele um pouco caindo um pouco na esquerda, foi o melhor jogador do Juventude hoje, estava chutando umas bolas perigosas ali de fora da área, criando um pouco, mas assim, achei que na reta final, não sei se perdeu a cabeça, estava nervoso ali, começou a dar umas entortadas, e pela expulsão ali daria um 4,5 para ele. Eu dou 2 para o Fagner, achei que ele foi muito mal, né? Inclusive, passando o bastidor para o pessoal ficar acompanhando, antes mesmo da expulsão, a gente seleciona aqui o Rodolfo, a nossa produção, os melhores, os piores para oferecer para vocês votarem na enquete, e o Fagner já estava na lista quádrupla antes da expulsão, né? A expulsão só foi o carimbo de confirma, uma atuação muito ruim. Aliás, o Corinthians, você falou da Juventude foi melhor o jogo hoje inteiro, Juventude foi melhor o Corinthians dos dois jogos. Em Itaquera, na estreia do Roger Guedes, ele fez um gol de falta no final ali e salvou, mas o Juventude foi muito melhor, na ocasião foi o Castillo que acabou com o jogo, e hoje foi o Chico, e depois conseguiu ser pior que o Juventude os dois jogos. Então, nesse critério, dá para dizer que ele baixou o Grêmio, né? Já que o Juventude fez 4 pontos contra o Corinthians, o Grêmio fez 1. Gil? Gil, nota 5,5. Hoje também tomou um amarelo bobo ali, uma foto dessa, assim, talvez também meio exagerado o amarelo para ele, mas daria um 5,5. É, eu vou, Gil e João Vítor, já vou passar para você o João Vítor também, para mim, a atuação, nem cá nem lá, assim, não comprometeram, mas também não brilharam, enfim, 5 para ambos. É, o João Vítor também, acho que daria um 5 para ele cair bem. Aí nós vamos para Piton, Piton lembrou o Fábio Santos? Diogo, parece que eu estou meio cansado, você gostou do Piton? Não, achei também ele muito tímido, né? Assim, a gente fica sempre esperando aí, reclamando um pouco das atuações do Fábio Santos, esperando a entrada de Piton para ver se melhora alguma coisa, mas realmente, quando entra, não faz muita coisa, não. Então, hoje foi o mesmo, né? A filha entrou, não mostrou nada ofensivamente, não foi tão bem na marcação, outro que deu uma boa decepcionada hoje, daria nota 5. É, eu que trabalhei muito tempo em jornal, né? Tinha que dar atuação, às vezes só tinha uma linha, né? Você descascava alguns e muitos, sobrava só a maré, e aí eu pensei, foi o Piton discreto, 5. 5. Tímido, não fez nada, discreto. Gabriel, e segundo o Rodolfo, é o novo Roberto Belangeiro, né? Um dos maiores volantes da história do... Gabriel, para você, Rodolfo. Hoje eu vi no Twitter um Bagriel. Depois entrou o Adson, tá? Gabriel e Ado. É, Gabriel acho que vai um 4 e meia, assim, eu acho que também foi fraco hoje na marcação, mais uma vez também, não contribuiu em nada na saída de jogo, e acabou sendo substituído pelo Adson aos 14 de segundo. Adson também não apareceu no jogo, assim, setíssimo, dá nota 5, porque jogou meia hora só também. Então, eu tô muito ousado. Para mim, Gabriel, 4, Adson, 5, discreto, mais um discreto aí. Duqueiroz, que voltou a jogar como segundo homem de meio de campo. É, Duqueiroz, sim, foi um pouquinho melhor que o Fagner, do que o Gabriel, mas também foi outro que, perto do que jogou já, nos jogos ali, Itaquera, hoje também não fez nada. Daria uns 5,5 para ele, tá de bom tamanho. posso assinar com o relator, 5,5, porque foi um pouquinho acima, jogou nada, e foi um pouquinho acima do nada dos outros. Eu tô dando média 5 para a maioria, então 5,5 para o Duqueiroz. Juliano, que, para mim, decepcionou. Apagadaço, sim, dá nota 5 para ele, parece que nem entrou em campo, nem lembro dele ter feito algo ali. Eu dei 5 para os discretos, esse apagado é abaixo, então apagado é 4. Juliano, apagado nota 4 para ele. No ataque, GP, o homem que cometeu ou não, que não cometeu o pênalti, que decidiu o jogo, e depois vitinho. GP, 4,5, sim, pegou, quando pegou na bola, praticamente fez nada, não acertou o drible, não foi para frente, não criou nada, e foi o homem do jogo. Ele está sendo preconceituoso, porque você falou que não gostou do cabelo dele patinar, você é uma pessoa preconceituosa. Escolheu o último jogo ali para meter um estilão, mas não foi bem, a atuação dele ruim hoje, e para piorar ainda teve o lance do pênalti, 4,5. Vitinho entrou 42 segundos, acho que sem nota. Caiu aqui uma pequena caneta esse escândalo, sou eu. GP3, Vitinho sem nota, Vitinho que eu no final, podia ter entrado antes, porque o GP não jogou nada. Mosquito, que depois deu lugar para a Rony. Mosquito, 4,5, outra também, não acertou nada na partida, nem de longe mostrou, o que já fez, principalmente no primeiro turno, apagadaço, ruim, nota 4,5, e o Rony também jogou, entrou os 22 segundos, daria um 5 para ele também, em pouco tempo, no campo. O Mosquito para mim foi o mesmo nada que o GP, 3, e o Rony também pelo mesmo critério que o seu, vou lutar 5 para ele. Aí no ataque, para fechar o time, a linha, Jo, Jo que fez o gol, mal anulado no primeiro tempo, no começo, segundo tempo, deu lugar para a Mantua. É, o Jo fez aquele gol, né, de centroavante, aproveitou a bola alta ali, acho que realmente não fez a falta, ele, na entrevista ali, falou que ele, né, deixou o braço, porque o zagueiro estava vindo em direção a ele, não achei que foi empurrão, mas também foi só aquela oportunidade que ele teve, de resto, também a bola não chegou, mas assim, já viu atuações piores dele aí nesse campeonato, daria um nota 5,5, e o Mantua também, acho que assim, entrou numa roubada, né, uma gelada ali, bola também, teve pouquíssima oportunidade, né, ali na frente, não teve companheiros ali jogando com ele, daria um nota 5. Bom, Jo, para mim, seis, centroavante, teve uma única bola e fez o gol, uma atuação que se fosse assim, teria sido, viraria estapa na arena do Grêmio, né, salvaria o Grêmio, não sei, e Mantua, mais um do time, dos discretos, cinco para o Mantua, e agora que eu estou curioso, já chegamos no final, caminhando para o final da live, ele, o grande Silvinho, que tem todos os cursos web, estudou muito, para escalar o que ele fez hoje, quanto que se dá para o Silvinho? Você que é uma espécie de migal de Paiva Neto, da Legião da Boa Vontade, que sempre vê o lado positivo das coisas, o próprio jeito, tem esse coração enorme, quanto que se dá para o Silvinho, Rondô? Eu vou dar nota hoje, que é a nota que eu dou para ele no campeonato, nota 4. Eu avisei antes que o Rodolfo foi uma pessoa de bom coração, eu vou dar nota meio para o Silvinho hoje, porque seria injusto, ainda zero, porque tinha corintiano, eu acho isso meio bizarro, torcer para o time perder, enfim, eu não sou um good, mas de torcedor, que eu não torce como queira, eu acho meio ridículo, você torcer para o seu time perder, mas como tinha, então, em respeito a essas pessoas que gostaram do que ele fez, ele ajudou bastante a derrota, deixando o Renato Augusto e o William 90 minutos do banco, eu vou dar meio para o Silvinho, que aliás, repetindo a informação no começo da live, confirmada para mim hoje, não só para mim, mas para o William, eu vou conversar com ele, ele confirmou para mim que Silvinho será o treinador do Corinthians na próxima temporada e que não chegará ao cargo como foi especulado. Wow